Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Hoje aqui no viveiro da zona rural Eu vou estar escolhendo um casal aqui Pra estar Retornando aí com o projeto Arlequim recessivo bem marcados Pessoal que acompanha o canal aí Vi um vídeo que postei aí Que a fêmea do meu casal acabou morrendo Então vou estar tentando formar mais um outro casal aqui Então se você é novo aqui no canal Já desce aí abaixo, faça sua inscrição Ativa as notificações na opção todas E deixe seu like pra estar Ajudando aqui no crescimento do canal O machinho que eu vou estar escolhendo É esse aí que tá na frente Se coçando E a fêmea eu vou estar escolhendo algum aqui Do viveiro do meu irmão Temos também o Instagram ArrobaLeoAvesBahia Siga a nossa página lá Temos um grupo WhatsApp de criadores Se você se interessar em fazer parte Só está pedindo o link lá pelo Instagram Aqui já temos um Arlequim recessivo Bem marcado Esse aí atrás desse Esse aí à frente Mas ele é um machinho E eu preciso de uma fêmea Pra estar colocando com outro macho ali Então vou estar pegando aquela ali do fundo Essa cobalto ali Com o fator violeta Essa que tá voando ali Aqui eu já estou aqui com o cestinho de pegar E também Uma gaiolinha de transporte aqui Vou sair entrando aqui pra mostrar pra vocês Esse é o machinho que eu vou estar levando Aqui na minha parte do viveiro Não tem muitas aves Acabei retirando aí Bastante E também não tem nenhum Não estou fazendo reprodução agora Apenas aqueles casais do projeto arco-íris Que estão em gaiola E aqui a partir do meu irmão Tem uns ninhos aí Mas não estão reproduzindo muito bem Ele acabou tirando bastante periquito aí Ficaram uns novos Então não está tendo uma boa reprodução Tem pouquinhos filhotes Por isso não fiz mais vídeo aqui Sobre a reprodução aqui da zona rural Está um pouco suja aí Tenho que fazer a limpeza depois E aqui tem uns que eu Vou ficar aí pra depois fazer reprodução Como esse Lindo malvo aqui Com fator violeta Portador da mutação corpo clara do Texas Muito top E também tem alguns Corpo clara do Texas aqui Como esse asa cinza e cinza Face amarela 2 E algumas arelequinhas Corpo clara do Texas Da linha verde E da linha azul Como aquela ali E essa aqui Essa outra aqui também Mas ainda tem algumas aí Que eu ainda quero retirar Então vou estar pegando um machinho aqui Colocando na gaiolinha de transporte Vou estar mostrando pra vocês Pegando uma fêmea E vou estar pegando uma outra fêmea Filhote Pra estar colocando com aquele outro macho Que era casal com a fêmea que morreu Só que ela é muito nova No caso dessa fêmea Eu terei que aguardar ainda Porque Esperar chegar a idade reprodutiva dela Já esse machinho aqui Com a outra ali Já posso estar separando E colocando o ninho E aqui dos do meu irmão Eu vou estar pegando aquela fêmea ali Mostrar pra vocês aqui Ela é uma arelequinha recessiva Igualzinho àquele macho que está lá em casa Bem marcado Mas não é de face amarela Aqui tem um outro que é Filhote daquele casal Daquele machinho ali Com a fêmea que morreu O machinho que eu vou estar pegando ali Então agora eu vou pegar ela ali Estão tudo vindo pra cima do celular aqui Esse machinho aqui é muito top Aqui é corpo claro do Texas Essa fêmea E a outra ali é a lotina E aqui o arelequinha recessivo Bem marcado Só que é um machinho Aves bem simpáticas aqui Bem curiosas Olha aí Um já pousou em cima do celular aqui Essa fêmea aqui Que eu vou estar pegando Sai do meio Linda arelequinha recessiva Pra falar um pouco Sobre o arelequinha recessivo Eles são Eles tem marcação assim Do peito aí pra baixo E nas asas E eles mesmo adultos Não possuem íris Que é aquele 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 círculo Claro em volta do olho O olho continua todo pretinho Mesmo adulto Linda fêmea aqui Vou estar pegando aí E vou estar mostrando a vocês Já peguei a fêmea aqui Agora só está pegando o macho ali Essa caixinha Essa gaiolinha de transporte aqui É bom que dá pra mostrar muito bem Eles lá dentro Só que não está focando aqui Mas agora vou estar pegando o macho ali Vou estar pegando a outra fêmea Filhote em outro viveiro A outra não vai estar Não vou poder estar mostrando Porque É num local agora Que não está muito claro Então não dá pra fazer a filmagem Já estou com ele aqui Agora só está colocando junto aí Pegando o filhote A filhote fêmea Pra estar levando Ele não é tão bem marcado Quanto a fêmea A fêmea é um pouco mais marcada Então vou estar formando um casal De dois arelequinhos recessivos Bem marcados Um de face amarela E o outro não Ele também é um cobalto De face amarela 2 E a que eu vou estar pegando agora Se não me engano Ela é face amarela 1 Aqui está o outro filhote que eu falei Uma fêmea Arelequinhos recessivos É um cobalto com fator violeta No celular não consegue captar bem a cor violeta Aqui Face amarela É uma filhote ainda Não é tão bem marcada Quanto A outra ali Mas dá pra estar colocando Com aquele machinho lá E está conseguindo aí Arelequinhos recessivos bem marcados Porque ela já tem bastante marcações Não é tão escura Quanto As da outra fêmea ali Então vou estar colocando aí E vou mostrar lá Formando o casal desses dois Ali separando na gaiola E essa aqui Depois que tiver aí Adulta Eu vou estar colocando Com aquele outro machinho Que estava com a fêmea que morreu Ela não é filhote de nenhum desses aqui Ela foi uma aí Que era do meu cunhado Que acabou trocando com o meu irmão E aí eu acabei trocando com ele Em outra Em um celeste Opa, ali no Asas Claras Esse filhotinho ali que voou Vou olhar pro fundo Tá em cima de um ninho ali Vou ver se consigo mostrar Aquele filhote ali, ó Acabei trocando com ele Naquele filhote Agora vou estar soltando A mais nova aqui Depois eu estarei Formando o casal Quando ela tiver adulta Dela com o machinho ali Esse foi o que Era casal Quando a gente morreu Então vou estar pegando ela aqui E vou estar colocando Os outros na gaiola Olha as olhinhas diamantes Como tá ali em cima Do ninhozinho Dois machinhos E a fêmea Acabei de soltar ela aqui A última do canto lá E ali tá o machinho Agora vou estar tirando o casal aqui Colocando na gaiola Essa gaiola aqui foi aqui O outro casal tava Já higienizei ela Já lavei direitinho O ninho também Mas não vou estar colocando O ninho agora Agora aí está o casal Separado junto Só está guardando aí Para ver se Irão se formar E reproduzir Já que não tive sucesso No outro casal Vamos tentar com esse Depois com o outro Quando a outra filhote Ficar adulta E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.